Raiinha, rainha, a rainha do copar e chegar Ao som da nossa marujada, a realeza vem chegando, vem É a rainha, é a rainha do folclore, do boi caprichoso Tua beleza vem do teu amor, rainha de esplendor Tua dança é o folclore azul, do boi caprichoso A tua dança é a arte que liberta Todo segredo e poesia que estão nesta terra Crença, festejo, batuque do povo Brasil E traz contigo a força da matriamada E da ladrada expressiva de gente Brasil Na festa do boi caprichoso o povo é feliz Filha de um país de fracos Traz com o duro, ganha em teus traços Resume a arte, a natureza em ti O povo vai chamar, o povo vai chamar A rainha pra dançar Oh, 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 oh Rainha do folclore do boi caprichoso Oh, 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 oh O povo azulendo te chama Oh, 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 oh Rainha do folclore do boi caprichoso Ao som da voz amarujada, a realeza vem chegando Vem, é rainha, é rainha do folclore, do boicaprichoso Tua beleza vem do teu amor Rainha de esplendor Tua dança é o folclore azul, do boicaprichoso A tua dança é a arte que liberta Todo segredo e poesia que está nesta terra Crenças, festejam, batuque do povo, Brasil E traz contigo a força da matria amada E não ladrada está em cima de gente, Brasil Na festa do boi, no palmar, isso o povo é feliz Filha de um país de bravos Traz com o duro, quem em teus traços Resume a arte, a natureza em ti O povo vai chamar, o povo vai chamar A rainha pra dançar A rainha pra dançar Oh, 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 oh Rainha do folclore, do boicaprichoso Oh, 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 oh O povo azulado te chama Oh, 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 oh Rainha do folclore, do boicaprichoso Rainha do Pocorito foi caprichoso O povo azul é do de chama Rainha do Pocorito foi caprichoso Ei, 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 ei Ei, 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 ei